Mas, quem sabe, nós poderíamos pulverizar, pelo menos, a nossa cidade de avião. Nós temos aí vários empresários que são donos de helicópteros, de avião. Sei lá, não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa. Pulverizar porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo, é de outro mundo. Não, mas, pulveriza lavouras, não pulveriza lavouras, já viu? Talvez seja uma ideia, talvez, eu não sei a tecnologia para isso, né? De pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né?